... Galerinha, pra finalizar esse bate-papo de hidrostática, vamos falar uma outra coisa aqui interessante, que é como é que se calcula a pressão gerada por uma coluna de líquido. A pressão gerada por uma coluna de líquido. Aqui está um exemplo bem interessante de como é difícil, às vezes, compreender por que os caras não falam mais no jornal sobre essas partículas que eu falei, o zoológico de partículas, etc. Isso aqui é um exemplo bem simples do que acontece. Meu professor fez na minha frente, quando eu tinha atuidade. Pegou lá um tubinho, encheu de líquido, era um cilindro, um potinho, então vamos melhorar ali, pá. Me perguntou, pô, se tu mergulhar e fosse lá pro fundo, o que vai acontecer quanto mais profundo tu vai? Mais pressão tu sente. Pô, que pressão é essa? Que porcaria é essa? Pressão nós já sabemos que é uma força distribuída em uma área. Da onde que vem a força que atua lá no fundo do recipiente? É o que da água, do líquido? É, o nome da força, tem que ser uma força. Peso. O nome é peso, né? A terra está atraindo líquido, ele quer descer, só que o recipiente não deixa. Então todo o peso dele está apoiado no fundo do recipiente. Tudo bem pra vocês? Então a força é o peso e está distribuído, está apoiado naquela área redondinha lá do fundo, tudo bem? Pra esse recipiente, tranquilo? Área. Como é que se calcula peso? M vezes G sobre área. A gente costuma trabalhar com massa de líquidos? Com o que a gente costuma trabalhar sobre líquidos? Densidade é uma informação importante, mas quando o volume, quando o cara compra, trabalha no líquido, é o volume que se mede. Densidade é massa sobre, está dividindo, passa, então massa é densidade. Posso chamar de mi, que é massa específica, do líquido faz mais sentido. Está dividindo, passa multiplicando, mi vezes V. No lugar da massa, eu posso colocar mi, vezes V, vezes G, sobre A. O difícil, cara, é o seguinte, tu acreditar na ideia de pressão, que ela é verdadeira, que ela é válida. Acreditar na ideia de densidade, que ela é válida, que ela funciona, que ela não é uma mentira, que ela não é uma ideia frouxa, que ela é uma ideia sólida. Acreditar depois que tu pegar essas duas ideias e juntar as duas com mais a ideia da segunda lei de Newton. Aqui dentro tem a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. O problema é tu aprender na tua vida todas essas teorias, acreditar nelas e acreditar no resultado que vai sair da mistura delas. E interpretar aquilo, olha só que bonito. Como é que se calcula o volume de um cilindro, gente? Como é que se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura, legal. Então o volume do cilindro, eu posso dizer que é a área vezes a altura. Esta é a altura de líquido. Então no lugar do volume eu posso colocar a área vezes a altura, mais anos de matemática aqui, para calcular o volume de algo aqui embutido numa mesma fórmula. Anos, vidas, vidas e mais vidas aqui na tua frente. Sobre. E a área está lá embaixo, olha. Faltou gravidade. É isso, obrigado amigo, faltou um gzinho aqui, olha. E olha lá, olha. Área e área. Não é isso? Eliminou. Quer dizer que a pressão no fundo de um líquido depende apenas da massa específica do líquido ou densidade, da gravidade e da profundidade de líquido, de altura de líquido acima da tua cabeça. O problema, sabe o que é? Quando o professor falou isso, aí eu levantei a mão na sala de aula, terceirão. Terceirão não, aí tem que te fazer pergunta, um animal, sem noção. O que foi, amigo? Ô, professor, vocês quererem me dizer que a pressão no meio do oceano, lá a um metro de profundidade, é a mesma pressão que eu pegar um cano d'água, encher com água do mar e medir a pressão a um metro de profundidade? Ele falou, claro. Eu sim, não posso concordar com isso. Me perdoa, meu cérebro não admite isso. Eu ainda me exponho a essa questão. Então, tu vê, cara. O cara me prova matematicamente o A mais B, eu não acreditava na matemática. Porque eu olhava para essa equação e percebia isso até errado. Mas isso é sólido como rocha. A pressão no fundo de líquido, de fato, depende só disso. Não depende do volume de líquido. Não depende do formato do potinho. Professor, mas a tua dedução foi para o cilindro. Mas essa dedução é genérica. Mesmo que fosse o potinho mais torto do mundo, a equação continua valendo. O problema é que as equações atuais para explicar o átomo são equações monstruosas. Com várias dimensões, com várias respostas que têm o infinito. Por isso que alguns acreditam que não tem só essa realidade aqui. Tem outras realidades embutidas, uma pertinho da outra, que a gente não pode enxergar. Certo? Por isso que essa parte eu também tenho dificuldade de admitir. Mesmo que a matemática me mostre isso, eu não consigo acreditar que tem outro de mim agora, mal parecida com essa, no mundo atomicamente próximo do meu. Só que eu não posso enxergar. Que seria a massa escura que não se percebe no universo, né? As outras dimensões são depostas. Mesmo que a matemática me mostre isso, eu ainda não tenho cérebro para admitir isso. Certo? Mas a maioria dos caras muito mais inteligentes que eu já admite essa possibilidade de outras dimensões. Bonito, hein? Galerinha, vou passar a tarefa mínima dessa parte, hein? Que tu já é fera nessa parte. Faz lá, ó, para se divertir a página... Página 18, hein? Página 18. 13 e 18, então, né? Tarefa mínima das aulas de hoje. Página 18, são só duas que eu estou te pedindo das várias que tenho. Sempre estou te pedindo o mínimo do mínimo, hein?